Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco com você E na madruga não parava de negar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu, eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco com você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô com saudade da nossa amizade Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês em pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês em pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Pode beijar Pode beijar Pode deitar Eu não vou te impedir Porque te ver quebrar a cara vai valer a pena A culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado nu Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava oco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena Bate pra doer Ela bate sem pena Ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena Bate pra doer Ela bate sem pena Ela te faz sofrer Como é que é? Banda Queime Pode beijar Pode deitar Eu não vou te impedir Porque te ver quebrar a cara vai valer a pena A culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado nu Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava oco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena Ela bate sem pena Ela bate sem pena Ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena Bate pra doer Ela bate sem pena Ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa Ela te faz sofrer Outra vez Cada um pro seu lado agora são os ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Reacurados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora são os ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Reacurados apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Tarde demais Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais